Vem aí a Copa do Nordeste 2023, o maior torneio regional do Brasil. E os maiores vencedores da competição, Vitória, Bahia, Esporte, Fortaleza e Ceará, lutarão por mais um título. Aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, iremos falar muito sobre a Copa do Nordeste. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Copa do Nordeste é aqui no Nerd Rubro Negro Esporte. E aí